Preso na manhã de ontem no centro de São Sebastião após cometer furtos em loja da região. De acordo com informações, a guarnição estava realizando rondas quando avistou um cidadão, já conhecido em Arapiraca, pela prática de furto portando sacolas. Durante a revista pessoal, a polícia percebeu que o suspeito carregava na cintura diversos produtos. Ao ser indagado, ele confessou que eram provenientes de furtos cometidos em lojas do centro da cidade. Os militares foram até os estabelecimentos indicados pelo suspeito e conversou com os proprietários que confirmaram o crime. Foram apreendidos com um homem, três facas, cinco pares de sandália e trinta CDs. Todo o material e o suspeito foram encaminhados para o Centro Integrado de Segurança Pública de São Sebastião, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.